Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa tarde para você. Quais são as suas informações? Olá, Thaisa. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Bom, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão do cargo esta manhã. Parente entregou a carta de demissão ao presidente Michel Temer. O Conselho de Administração da companhia está examinando a indicação de um presidente interino. A composição dos demais membros da diretoria executiva não mudou. E esta manhã foi realizada aqui no Palácio do Planalto mais uma reunião do Comitê de Monitoramento que acompanha o reabastecimento do país após a paralisação dos caminhoneiros. O governo garantiu que está cumprindo todos os pontos do acordo com a categoria e disse que vai fiscalizar a redução do preço do óleo diesel na bomba de combustível na próxima semana. Até segunda-feira, todos os postos de abastecimento do país já deverão oferecer óleo diesel com desconto de pelo menos R$ 0,46. A redução foi possível após o governo zerar a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, reduzir o percentual do Pisco Fins e subsidiar uma parcela do desconto. O desconto de R$ 0,46 será sobre o preço praticado pelos postos no dia 21 de maio. A partir de hoje, alguns postos que já estão sendo reabastecidos devem começar a praticar esse desconto na bomba. Mas até segunda-feira, todos os postos de abastecimento do Brasil terão que praticá-lo. Tem o dever legal de praticá-lo. Ou seja, esse desconto tem que estar presente no valor de revenda do óleo diesel. O governo garantiu que está cumprindo todos os pontos do acordo feito com os caminhoneiros, como a isenção do pedágio sobre o eixo suspenso, a reserva de 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para caminhoneiros autônomos e a tabela com preço mínimo do frete. Todas essas medidas já estão valendo. Ao falar sobre a compensação que o governo dará a Petrobras para sustentar o desconto no preço do diesel, o ministro da Casa Civil destacou que os recursos para essa compensação já estavam contingenciados. Ou seja, não estavam disponíveis para uso pela administração pública. Este contingenciamento é essa parte que fica guardada, que num primeiro momento não pode ser gasta. Agora apareceu uma necessidade extra e essa parte que estava guardada foi para a necessidade extra. Era algo que não poderia ser gasto. E agora teve essa destinação, que é esta emergência, uma grande emergência nacional. Acho que aqui não é necessário que se faça maiores comentários. É uma crise sob o ponto de vista do abastecimento que nós não tínhamos conhecido ainda no Brasil e que foi superada por esse processo de negociação em que esta utilização de recursos foi indispensável. O governo vai abrir um canal de denúncias para que o caminhoneiro possa indicar postos de combustíveis que não estiverem repassando o desconto na bomba. E a Petrobras anunciou nesta sexta-feira a redução de mais 7 centavos no valor médio do diesel cobrado nas refinarias. A redução se soma ao desconto já dado pela companhia de 10% no valor do diesel. Com isso, o preço por litro na refinaria passa a ser de R$ 2,03. E os postos que não repassarem o desconto de R$ 0,46 por litro de óleo diesel serão multados e até interditados. O último ponto de concentração de caminhões nas estradas brasileiras foi desobstruído nesta quinta-feira. Nos 10 dias de paralisação, foram registradas mais de 1.450 interdições em todo o país. A PRF está de prontidão com todo o seu efetivo mobilizado para esse rescaldo. Qualquer intercorrência, o caminhoneiro pode ligar 191 na central da PRF e registrar. A sua ocorrência terá o apoio imediato de todos os policiais rodoviários federais. O governo federal destacou que todos os compromissos feitos com os caminhoneiros foram cumpridos. No acordo, ficou acertado que os caminhoneiros autônomos ficam responsáveis por 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Também está no acordo a criação de uma tabela de preço mínimo do frete, a isenção do pagamento de pedágio dos eixos suspensos, além de um desconto de R$ 0,46 no preço do diesel. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça vai fechar um acordo de cooperação com a Federação Nacional do Comércio dos Combustíveis. O objetivo é garantir que os donos dos postos repassem para os consumidores o desconto de R$ 0,46 no preço do diesel. Quem descumprir esse acordo poderá ser denunciado nos propões de todo o país e também sofrer com multas e até uma interdição. Primeiro, multa de até R$ 9.400.000. Segundo, suspensão temporária da atividade. Terceiro, cassação da licença do estabelecimento. Quarto, interdição do estabelecimento comercial. Isso dependendo da gravidade, vai se aplicando a multa conforme o Código de Defesa Consumidor e conforme as autoridades do setor, que é a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. O reajuste do Bolsa Família foi publicado hoje no Diário Oficial. O aumento é de 5,67%. Em média, o valor passará de R$ 177,71 para uma quantia estimada em pouco mais de R$ 187. Os novos valores passam a valer em 1º de julho. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto